Ele voltou com mais vantagens e com força total. Light 500R da Pessinim, agora totalmente renovado e pronto para lutar ao seu lado no dia a dia pela economia de tempo e mão de obra. Rápido e prático de instalar, o motor deslizante Light 500R da Pessinim conta com um novo design da carenagem que protege de infiltrações e possui proteção UV, novos motores de 4 e 2 polos de meio cavalo com maior rendimento, novo sistema de destrave mais resistente e nova central CP4010F com função e-track de configuração automática do percurso. Só uma marca como a Pessinim traz novidades que facilitam o dia a dia do instalador. Light 500R e você, campeões consagrados pelo mercado. Nice, a escolha do especialista.